você já conhece ou já ouviu falar na técnica baião de dois para replantar orquídeas eu acho que você nunca ouviu falar né mas é uma coisa tão simples tão simples que você poderá falar nossa mas isso daí eu sei fazer é existem pessoas que não sabem fazer principalmente aquelas pessoas que estão começando a cultivar orquídeas e é por isso que eu trouxe aqui uma técnica tão simples mas tão simples que até uma criança consegue fazer mas ainda existe pessoa que tá começando plantar que é então vamos lá no passo a passo é muito fácil você aprender e nunca errar vamos colocar brita que é um material inerte no fundo do vaso para promover aquela drenagem de água da irrigação ou até mesmo da água da chuva que a orquídea recebe para se hidratar então aqui a gente coloca uns dois a três centímetros no máximo de brita antes de começarmos a fazer o plantio da orquídea então agora vamos selecionar a muda hoje vou plantar aqui no nosso baião de dois uma muda de dendróbio e dendróbio anosmum aqui eu deixei as mudas separadas são cakes são umas mudinhas jovens uns bebês ainda para nós fazermos o nosso plantio do baião de dois e essa técnica baião de dois não significa que eu estou aqui com duas mudinhas na mão não é outra coisa que você vai ver agora como que é bem facinho da gente por em prática essa técnica baião de dois e deixar as nossas orquídeas cada dia mais lindas e mais saudáveis então você simplesmente vai pegar um substrato da sua escolha eu escolhi aqui hoje o substrato casquinhas de pino aí eu coloquei em cima daquela brita que estava no fundo do vaso eu coloquei uma camada de casquinhas de pino na granulometria mais ou menos de dois centímetros três centímetros um centímetro ela vem assim toda picadinha né então eu coloquei essa camadinha aqui para compor o nosso baião de dois agora eu coloco as mudas aqui só molhar um pouquinho a ponta aqui para ficar ficar um pouquinho mais maleável para ela se ajeitar melhor dentro do vaso então eu coloco as mudas aqui aí para compor o nosso baião de dois eu vou pegar um pouquinho dessa brita aqui e colocar ao redor das raízes as mudas dessa plantinha dessa plantinha dessa dendróbio anusmo você pode usar qualquer muda qualquer espécie de orquídeo para fazer o seu baião de dois então eu coloquei uma camada de brita uma camada de de casquinhas de pinos e uma camada de brita agora vou colocar outra camada de pinos toda triturada picadinha sem apertar não tem necessidade de você apertar para que não fira as raízes principalmente as pontinhas das pontinhas das raízes então dando continuidade ao preparatório aqui do nosso baião de dois vamos colocar mais um pouquinho de brita aqui e ao redor das raízes da orquídea desse filhote aqui desse bebê bom então aqui nós já temos uma camada de brita no fundo do vaso uma camada de casquinhas de pinos depois uma camadinha de brita uma camadinha de pinos e agora outra camadinha de brita e para encerrarmos nós vamos colocar uma camadinha a mais de fibra de casquinhas de pinos dois são miudinhas e para dar um finalzinho só mais umas pedrinhas de brita aqui que é para sustentar essa planta para ela ficar firme sem estar apertada dentro do vaso esse aqui é a minha técnica de produtivo chamada baião de dois ela é muito simples de fazer é muito fácil e ela é excelente para o desenvolvimento das suas orquídeas porque rose que você vai plantar uma orquídea com esse método chamado com essa técnica que chamada baião de dois porque assim eu deixo um vaso levemente pesado olha só a comparação levemente pesado porque o vaso não vai tombar com tanta facilidade a drenagem da água da irrigação e da água da chuva vai ser perfeita a água vai descer e vai escorrer o vaso ele não vai ficar assim paçocado daqui dois anos por exemplo quando essas casquinhas de pinos já estiverem assim meio deteriorada porque elas vão com o tempo elas vão derretendo então o material vai ficando assim mais compacto então ali no meio desse pinos vai ter aquelas pedrinhas de brita que eu fui colocando assim em camadas e essas pedrinhas juntamente com essas casquinhas de brita aqui ela vai promover uma aeragem para as raízes dessa orquídea então as raízes respirando mais livremente dentro desse vaso a planta automaticamente vai se desenvolver bem melhor e vai crescer vigorosamente e na estação das flores vai ser aquele presente para você então essa é uma técnica que eu chamo de baião de dois é muito muito simples de fazer você pode testar aí no seu orquidário e ver o desenvolvimento das suas orquídeas é isso aí curta aqui esse vídeo compartilhe com as suas amigas ou com seus amigos dessa técnica aqui chamada baião de dois e eu te espero no próximo vídeo até lá